Alex, muito bom ouvir um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua carreira. E é muito legal perceber os caminhos que a música pode nos levar, né? Que a gente não tem o domínio sobre isso ao longo da vida e ela vai nos levando para lugares, fazendo amigos e encontros novos e músicas novas. Isso é muito prazeroso que a música nos proporciona, né? E eu acho também, eu queria aqui salientar e lembrar que Alex lá, botando música na novela e cantando Eu Sei Que Vou Te Amar com Alcione. E mesmo assim, sempre teve um coração generoso e daí eu pude tê-lo no meu CD também, no meu álbum particular, cantando uma faixa do meu álbum que o fez de forma exemplar. E eu agradeço muito, Alex, por essa contribuição. Porque te abates, ó minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, nem Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo. Em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, terás em breve, as dores vindas, no dia alegre, da sua vinda. Se o Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Amigo, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, no nosso canal. Muito obrigado pela sua generosidade de sempre. E que Deus te abençoe, abençoe muito ainda a sua carreira, os seus planos, os seus sonhos, juntamente com a sua família. E tamo junto. E pra você que tem nos acompanhado, muito obrigado também por estar aí com a gente. E até o próximo Nossas Canções.